Tá calor, não está? E você, tá preparada pra vender mais suco nessa época? Tá, tá todo mundo com muita sede e tá faltando bebida, os sucos do Vale, por exemplo, tá faltando, a Coca-Cola não dá conta de entregar. Tá faltando vários sabores e eles não tão dando conta. Tá faltando, realmente o calor tá muito grande. E como é que o consumidor vem aqui, ele compra mais a embalagem grande pra levar pra casa ou ele vai ali na geladeira e compra a latinha ou tetrapak, embalagem cartonada pra tomar na hora? Olha, as duas coisas, tanto pra tomar na hora, da geladeira a gente não consegue nem repor, sai muito e também leva pra casa as caixinhas grandes. Agora que começaram as aulas, as pequenas começam a sair, as caixinhas pequenas saem muito pra lanche, pra criança. E não é só no mercado de bairro que as vendas de sucos prontos geram bons resultados durante a estação mais quente do ano. Na casa da sua namorada não falta suco de caixinha, é isso? Não, não falta. Principalmente de laranja. Então, com esse calor, a gente começa a tomar de manhã, quando chega a noite acabou, no outro dia tem que comprar mais. Acho que dobrou a quantidade do consumo lá. Por que isso? Porque é mais prático? Porque ela prefere alguma marca, um sabor? Eu acho que é mais prático, né? Você não precisa ter todo o trabalho de comprar a laranja, cortar ela, fazer o suco. Ela vem num padrão sempre, geralmente o mesmo, né? Então você não precisa correr o risco de pegar uma, no nosso caso de laranja, uma ácida ou alguma aguada, né? Acho que mais por isso. Ah, sim, a gente consome mais porque é muito calor e é muito gostoso também tomar um suco. Mais saudável do que comprar um refrigerante, né? Com certeza, bem mais saudável. Eu até prefiro. O gosto de refrigerante é muito artificial, assim. E é muito adocicado. O suco não. O suco já tem mais o gosto da fruta, que é gostoso. E já vem pronto, né? Mais prático. Sim, praticidade total. De acordo com a pesquisa realizada pela Cantor World Final, entre 76 categorias pesquisadas, a bebida registrou a maior venda em volume de unidades comercializadas no mesmo período do ano passado. O resultado apresenta, além da preferência do consumidor, um crescimento de 23,7% comparado ao ano anterior. O suco na proporção agora aumentou bastante, né? Devido ao calor, sucos, água, aumentou bem. É uma forma de abrangir mesmo no posto de padaria. Fica bem em critério de facilidade para o cliente. Mas normalmente, às vezes, aumentaram porque dobra no almoço. Por exemplo, a pessoa que tomava um suco, ele bebe dois. Às vezes, quando ele está indo para o caixa, ele acaba pedindo mais uma água. Ele pega ali, ele tem mais facilidade. Quantas marcas de suco vocês trabalham aqui? Em torno de cinco marcas. Ficou relacionado a essa parte de sucos, até de água de coco também. Como é que vocês estão fazendo aí para vender mais? Ou está vendendo por si só o produto? Como é que está a exposição disso? A gente aumentou a grade de sucos, mas está vendendo por si só. As pessoas pedem mais e a gente colocou mais variedade, né? O único problema é que os distribuidores não estão dando conta de entregar. Então, a gente pede todos os sabores e vem três, quatro sabores que já estão faltando, né? Então, eles que não estão dando conta de distribuir. E quais são os sabores prediletos dos consumidores aqui da sua loja? Ah, eu acho que é uva e laranja. É o que mais sai depois, manga. É o que mais sai depois.